Alguns fenômenos naturais reduzem a nossa capacidade visual e podem tornar-se tão extremos que nos impossibilitam de ver outros veículos em condições adversas. Aqui esses fenômenos estão relacionados. Bom, fenômeno natural, então quer dizer que não pode ser um farol, por exemplo, que venha de lá pra cá ofuscando a visão. Porque se for um farol aí não é natural. Aí de cara a gente eliminaria aqui a letra A de luz. Não, porque tem a luz do sol também. E é um fenômeno natural que em condições extremas pode sim possibilitar da gente ver outros veículos. Aliás, isso é muito comum, né? Quem dirige aí ao amanhecer, ao entardecer, sabe bem disso. Então luz pode ser fenômeno natural, casos extremos impossibilita que você visualize outros veículos. Vamos ver a letra B. Veículo. Veículo não é fenômeno natural, tá fora. Estrada também não é, fora. E trânsito também não é fenômeno natural. Tá fora a letra D. Ficou então a letra A aí pra nós confirmada. Bom, antes da resposta eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. É o gás incolor, sem cheiro e sem gosto. É o que eu chamo de imperceptível. Você não consegue ver. Não, ele é incolor. Você não consegue ver. Você não consegue sentir o cheiro dele e você não consegue sentir o gosto. Ele é insípido, não tem gosto. É inodoro, né? Porque não tem cheiro. É insípido. E invisível. Ah, invisível. Porque ele é incolor. Inodoro, porque você não sente o odor, o cheiro. É insípido, porque você não sente o gosto. Então pode acontecer de na prova cair esses termos, né? Invisível, inodoro, insípido. Já pensou se cai? Resultante da queima incompleta de combustível. Toda vez que falar de queima incompleta, incompleta de combustível, a resposta será esse bacana aqui. O monóxido de carbono. Combinado? Marca aí. Letra A. Toda vez que na sua prova falar de queima, queima incompleta de combustível, é o monóxido de carbono. Se a queima for completa, aí será o dióxido. Cadê o dióxido de carbono? Não tem aqui. É o dióxido de carbono. Tá bom? Procurando visualizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o Conselho Nacional de Meio Ambiente criou em 1986, bom, vejo dois problemas na questão, nessa pergunta. Primeiro não é visualizar, é viabilizar. Eu acredito que a palavra correta aqui seja viabilizar. Concorda comigo? Procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o Conama, Conselho Nacional de Meio Ambiente, criou em 1986, qual que é a importância para você que está tirando a habilitação saber que foi em 1986? Não interessa quando é que foi, interessa que ele criou. O Conama criou alguma coisa com a finalidade de viabilizar o controle de emissão de partículas e gases. O que é que ele criou? O SEAMA? Não. O PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar Causada por Veículos Automotores? Essa é a resposta. Em 1986, o CONAMA criou o PROCONV, que é esse programa que controla a emissão de partículas e gases para evitar a poluição do ar. Essa é a resposta. O SEMA? Nem sei se existe isso. O SEMA criou o CONTRAN? Quer dizer que o CONAMA criou o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito? Absolutamente não, está fora. Letra B aí para você. A probabilidade sobre os riscos de infarte como consequência do impacto de ruídos pode ocorrer em volumes acima de... Curiosamente, aqui o examinador juntou uma informação de poluição ambiental, impacto de ruídos, muito barulho. E com uma... parece que voltada para primeiro socorro, sei lá, né? Olha, probabilidade sobre risco de infarte, a vítima infartar. Olha, vamos lá. Volumes superiores a quanto? Um barulho maior que quanto aqui, acima de quanto que pode provocar infarte. Aumenta a chance, essa probabilidade aumenta a chance. 90 decibéis, 100 decibéis, 120 decibéis, 80 decibéis. Olha, para mim, no meu entendimento, até 55 decibéis, e ele é representado assim, o Dzinho minúsculo e o B maiúsculo, decibéis é o índice utilizado para medir a intensidade ruída do som. Até 55 decibéis, então, é tranquilo. Tudo que passou aí disso, vamos botar 60 decibéis em diante, causa estresse. Vou até escrever aqui, ó. Estresse. Estresse causa infarte ou infarto, pode ser assim também? Causa. No meu entendimento, tem muita gente infartando aí de estresse. Então, a partir de 60 já pode causar. Qual que mais se aproxima aqui desse 60, hein? Tá aqui, ó. É o 80, tá bom? Marca aí. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Dar remédio para a dor? Olha, isso é regra sagrada. Nunca ofereça ou dê medicamento a uma vítima de acidente. Alternativa A, tá fora. Levar imediatamente para o hospital? O tal do remover a vítima também só em última circunstância. Então, o levar já não é uma boa. Imediatamente? Absolutamente não. Alternativa B, está fora. Esperar a chegada do resgate? É sempre uma ótima alternativa. Pode ser essa a resposta. E a alternativa D, fazer compressas geladas no local da dor? Não, isso aqui não é procedimento para conter a dor. Então, a alternativa D está fora. Agora, ficamos então com a letra C. Vítima que usava o cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? Olha aqui, usava o cinto. Quer dizer, ela estava com o cinto, né? Não é? Usava no passado, entendeu o quê? Ficou vago aqui. Mas está inconsciente. Claro que a gente precisa dar uma atenção especial para essas vítimas em estado de inconsciência. A gente não sabe exatamente o que levou ela a entrar em estado de consciência. Pode ser uma parada respiratória, cardíaca e a gente precisa agir rápido. Mas olha aqui o que o examinador colocou na questão. O que fazer em primeiro lugar? Aí, na alternativa A, ele me coloca sinalizar o local e chamar o resgate. Gente, local de acidente, a primeira coisa a fazer é sinalizar o local e chamar o resgate. Por pior que seja o quadro, o estado que a vítima se encontra ou as vítimas, você não vai correr lá para socorrer a vítima se expondo a risco. Você tem que sinalizar o local. Isso em primeiro lugar. Porque senão outros veículos que estão se aproximando ali, passando pelo local, podem vir a se envolver naquela situação de acidente. E aí entra você também como vítima e uma série de outros problemas. Então, sinalizar o local é sim uma... Uma não. A primeira coisa a se fazer em caso de acidente. Certamente será essa a resposta. A alternativa B diz retirar o cinto de segurança. Qual a finalidade? Qual o propósito de tirar o cinto de segurança só porque a vítima está inconsciente? Não vejo motivo. A alternativa B está fora. A alternativa C. Retirar a vítima do veículo e deitá-la. Olha, mexer com vítima. Remover uma vítima. Só em último caso. Vê que está em incêndio, então está afundando dentro de um rio, dentro de uma lagoa. Aí tudo bem. Mas fora isso, a não ser que sejam casos excepcionais, não vai mexer com a vítima não. E a alternativa D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Incliná-lo é chegar o banco para frente. Quanto mais você chega o banco para frente, mais o cinto aperta a pessoa. Então, certamente não é essa a resposta. A alternativa D está fora. Ficamos então com a letra A. Assinale a opção incorreta. Muito cuidado com isso em prova. O aluno, no desenrolar ali da questão, vai lendo as alternativas, esquece que está pedindo a incorreta e acaba marcando a correta. Então, cuidado. O pulso representa a regularidade da contração do coração. Sua frequência varia com a idade? Sim. Uma criança não tem o mesmo ritmo cardíaco que um adulto ou que um idoso. Então, isso aqui é verdade. A questão está pedindo a incorreta. Não é essa a resposta. Um ritmo irregular pode ser algo patológico, uma questão já de saúde? Sim, pode ser. É verdade. A questão está pedindo a incorreta. Então, a alternativa B está fora. A alternativa C. Com um pulso fraco, pode estar ocorrendo uma hemorragia? Também sim. O que é a hemorragia? É perda de sangue. Se perde sangue, diminui o volume. Consequentemente, diminui a força da pulsação. Você pode sentir isso tanto aqui no punho, quanto no pescoço. Mas você vai ver que o pulso fica mais fraquinho. Ele não perde a regularidade, a frequência não. Mas ele fica mais fraco. Então, a alternativa C é verdade. Como a questão está pedindo a incorreta, a alternativa C também está eliminada. E a alternativa D. Diz que ao verificar um pulso, usamos os dedos polegar e indicador sobre uma artéria. Sim, a verificação do pulso é feita sobre uma artéria e não sobre uma veia. Mas não é o dedo polegar não, tá? O dedo polegar é um dedo mais avantajado. Ele tem pulsação própria. Às vezes a gente coloca o dedo na parede assim e a gente sente pulsar. Aí o dedo a gente está pulsando e não a artéria. Então, você deve usar os dedos indicador e médio aqui. O polegar... Não, não, não. Beleza? Alternativa D. É incorreta. Como a questão está pedindo a incorreta, ficamos com ela então. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, você deve fazer o quê? Convulsões é aquela pessoa que está toda se debatendo ali, está tendo uma crise convulsiva. Não intervir porque isso passa espontaneamente. Olha, que passa espontaneamente, na grande maioria das vezes, sim, acontece. Agora, o não intervir, sempre há algo a fazer, né? Evitar que a pessoa bata com a cabeça em objetos. Não sei. Deixe essa alternativa A aqui, meio em stand-by. Vamos aqui na alternativa B. Abrir a boca da vítima. Colocar um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. Apesar de esse ser um procedimento muito comum que a gente vê o pessoal fazendo, não é adequado. A alternativa B está fora. Pedir a ajuda de outras pessoas, tentar imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. Olha, se tentar imobilizar a vítima, segurar ela firmemente contra o chão, não são condutas adequadas para pessoas que estão com crise convulsiva. Deixe ela se debater. O cuidado que você deve tomar é segurar ali a cabeça dela, para evitar dela sofrer ali escoriações na cabeça, ou ferimentos na cabeça, traumas. Então, a alternativa C não é adequada. E a alternativa D, proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso de vômito. Ótimo! Eu estou falando desde o princípio. Proteger a cabeça é uma boa. Virar ela lateralmente em caso dela vomitar ou sair muita secreção também é uma boa, para evitar que aquele líquido, aquela secreção, volte para dentro das vias aéreas e provoque uma asfixia. Então, virou ela de lado ali, protegeu a cabeça, excelente. A alternativa D é a resposta.